Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na sua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Muito mais que eu penso ou planejo Muito mais até do que eu mereço O céu tem mais, tem muito mais O céu tem mais E quando pensamos que acabou Deus mostra que apenas começou Porque o céu tem mais, tem muito mais O céu tem mais